Fala galera realizado com o propósito de chocar e ofender murder set pieces enfrentou sérios problemas na época do seu lançamento e chegou a ser proibido em 38 países inclusive em lugares considerados liberais que tem intolerância com obras que trafegam ali no limite do mau gosto acontece que murder set pieces ultrapassa e muito esse limite só para vocês terem uma ideia o laboratório encarregado do processo de revelação do longa-metragem ele foi filmado em película chegou a ligar para as autoridades por acreditar que estava lidando com o filme snuff prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta roda vinheta lançado em 2004 murder set pieces o estripador de las vegas no brasil é um longa-metragem americano escrito produzido e dirigido por nick palumbo cineasta cuja carreira foi torpedeada interrompida aqui a repercussão negativa do seu filme foi tamanha que isso acabou afetando não só sua vida pessoal como também sua vida profissional ele não conseguiu levar mais nenhum projeto cinematográfico adiante antes da gente falar mais sobre essa obra para lá de polêmica deixa eu dar um alerta esperto sobre o conteúdo do meu programa apesar do vídeo não conter não exibir cenas explícitas o tema pode incomodar as pessoas mais sensíveis todo cuidado com gatilhos é pouco e o que não faltam em o estripador de las vegas são gatilhos mentais então se você é uma pessoa que se impressiona com facilidade melhor não assistir ao vídeo ok vai por mim o conteúdo é bem de gesto a trama acompanha um fotógrafo alemão cujo nome nunca é revelado que ganha vida em las vegas tirando fotos de modelos o sujeito ó tem vários parafusos soltos ele é um serial killer de mulheres que acredita estar limpando a sociedade para justificar as atitudes violentas do protagonista flashbacks dão a entender que o fotógrafo é um homem perturbado por conflitos familiares nunca conheceu o pai e a mãe prostituta foi morta quando ele era bem pequeno o maníaco também é neonazista um porta-retrato revela que seu avô era um oficial do exército alemão bem próximo a hitler mesmo com esse lado macabro o fotógrafo consegue manter um relacionamento estável com a charlotte uma cabeleireira que acredita estar namorando um príncipe europeu a única pessoa que desconfia dele é a jade a irmã da charlotte adolescente acredita que o sujeito antipático esconde alguma coisa e ele esconde mesmo o homem mantém no porão de sua casa um espaço reservado para torturar e esquartejar mulheres das piores maneiras possíveis apesar de toda a violência se envolvida e não é pouca o roteiro de morte set pieces é bem poeirinho para não dizer imbecil o homem sai matando a torto e a direito deixa um rastro de sangue e provas comprometedoras pelo caminho mas hora nenhuma nem a mídia nem a polícia aparece para investigar as mortes as resoluções são estapafúrdias o intuito de provar para sua irmã que o namoradinho dela não é flor que se cheire a jade sai sozinha tarde da noite ela pegou a chave da casa do fotógrafo o que já é outro absurdo né a irmã dela ter a cópia da chave da casa do assassino a menina pega carona com um estranho no posto de gasolina e vai até a residência do serial killer em busca de provas comprometedoras no que diz respeito ao comportamento errático do personagem principal os traumas associados à morte de sua mãe somados as raízes nazistas são como desculpas esfarrapadas visto que a maioria das vítimas escolhidas pelo cara são loiras de olhos azuis um padrão bem próximo do ideal ariano lá pelas tantas ele passa também a atacar crianças e ó comer carne humana algo completamente sem sentido o que destoa ainda mais e depois do perfil do protagonista cenas desconexas é o que bem tem nesse filme o fotógrafo começa a ter uns pesadelos com uma mulher zumbi um troço ridículo uma alusão de que o personagem possivelmente estaria sentindo remorso arrependido pelos crimes coisa que ele não está tá bem mas associações malucas com um atentado do 11 de setembro um negócio ofensivo e desnecessário o pior de tudo mesmo é a atuação do Sven Garret o cara é tipo um Arnold Schwarzenegger em início de carreira algumas de suas falas parece até que ele está lendo um papel isso sem falar em suas inúmeras caretas tentando bancar o malvado poxa Getro você está metralhando detonando o filme ele é perturbador mesmo olha mesmo com todas as suas falhas ele é perturbador sim é nauseante é grotesco é desconfortável as cenas de abuso sexual são violentas e as moças mortas durante o ato tem um trecho onde o fotógrafo usa a cabeça decapitada de uma mulher para lhe fazer um bola gato em outra cena ele pega uma motosserra e para abre uma vítima de cima a baixo enquanto a mulher grita até falecer e tudo é muito bem feito um show caprichado de maquiagem e efeitos práticos realizados pela toy tag pictures empresa do fred vogel o diretor e protagonista da trilogia august underground que eu já comentei nesse quadro lembra então o próprio voga inclusive faz uma participação especial no papel de um bandido que tenta assaltar uma locadora de vídeo por falar em participação especial o longa conta com a presença de dois ícones do cinema de horror o tony todd o kendman que faz o proprietário da videolocadora e o gunnar hansen o letterface do massacre da serra elétrica original e aqui interpreta um simpatizante nazista que vende uma pistola para o fotógrafo o edwin new que também atuou no massacre da serra elétrica de 1974 ele era o caronista que toca o terror dentro da combi também faz uma ponta em um estripador de las vegas ele interpreta justamente o desconhecido que dá uma carona para jade até a residência do serial killer texas chinso massacre foi uma grande fonte de inspiração para o nick palumbo além do uso de uma motosserra no longa o quarto secreto do maníaco possui vários elementos de cena que remetem a casa da família sawyer e a montagem do filme em alguns momentos copia a estética do clássico de 1974 dirigido por top hopper eu vi o estripador de las vegas pela primeira vez em 2005 2006 ele foi lançado em dvd no brasil e lembro de ter achado longa meia boca tanto que eu nunca o considerei para esse quadro dos perturbadores até agora naquela época meados dos dois mil eu não sabia que tinha assistido uma obra mutilada sim pra conseguir exibir o filme nos cinemas americanos a distribuidora lionsgate removeu 23 minutos é muito tempo a tesourada excessiva inclusive acabou rendendo a murder set pieces o título de filme mais cortado da história do cinema e foi essa versão mais light com muitas aspas que foi distribuída em home video no brasil eu só fiquei sabendo desse bafafá recentemente porque um amigo que mora na gringa me enviou de presente de natal esse dvd aqui ó que contém a versão sem cortes em termos de qualidade cinematográfica pouca coisa melhorou a história de celebrada ganhou um pouquinho de consistência mas não a ponto de salvar o filme até porque as ideias estapafúrdias os diálogos dos nonsense e as atuações péssimas permanecem na versão estendida o gol por outro lado deu uma escalada significativa as mortes estão bem mais gráficas bem mais longas principalmente aquelas que envolvem menores de idade todavia mesmo contando com trechos ultra gore bem realistas à medida que a história avança o impacto dessas cenas vai se esvaindo a coisa vai ficando maçante e dependente da versão que você esteja assistindo seja a mutilada seja a completinha da Silva uma vez que palumbo não investiu o melhor não soube desenvolver seus personagens não soube criar uma atmosfera opressora e se cercou de atores sem talento assistir Murders at Pieces é bem entediante confesso que em alguns momentos me deu vontade até de rir por mais que ele se esforce a performance do Sven Garret interpretando o serial killer é muito fraca essa ideia equivocada de que para fazer um filme de terror barra pesada é preciso superar o grau de selvageria e crueldade de tudo que já foi realizado dentro do gênero é a maior cilada eu já citei várias obras aqui no canal que caíram nessa armadilha e o estripador de las vegas há uma gravante ainda maior por conta do teor misógino e antissemitista da obra algo desrespeitoso e de extremo mau gosto acusado de fazer apologia a um monte de coisa ruim o nick palombo não viu sua carreira cinematográfica ser encerrada prematuramente se você não tem trato se você não tem o hábito de consumir cinema extremo Murders at Pieces é uma experiência que eu definitivamente não recomendo para os iniciados e iniciadas para quem já está acostumado com os filmes que eu comento nesse quadro e gosta de ver o sangue escorrer com gosto vale a pena assistir por curiosidade por conta da polêmica envolvida e para conferir os ótimos efeitos especiais obrigado por sua audiência lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades já é inscrito inscrita por aqui e gostaria de colaborar mais seja membro do canal do jetro o link para conhecer as recompensas e se associar está na descrição tchau e até a próxima